Com o dia inteiro que nos dá a vida, valerá a pena escolher vivê-la E seria bárbaro compartilhar com você, você, você Muito obrigado por estar comigo, é simples e grande a palavra amigo E seria bárbaro compartilhar com você, você, você Vinte e quatro horas para sorrir, vinte e quatro horas para ser feliz Vinte e quatro horas para sentir com você, você, você Vinte e quatro horas para brincar, vinte e quatro horas para sonhar Vinte e quatro horas para pensar, vinte e quatro horas para amar Com você, você, você Imagina um dia cheio de alegria, onde não escape de uma lágrima E um sorriso ao vento para compartilhar com você, você, você No primeiro dia da sua nova vida, mudarão suas dores por estas falsinhas E serás minha amiga para compartilhar com você, você, você Vinte e quatro horas para sorrir, vinte e quatro horas para ser feliz Vinte e quatro horas para sentir com você, você, você Vinte e quatro horas para brincar, vinte e quatro horas para sonhar Vinte e quatro horas para pensar, vinte e quatro horas para amar Com você, você, você Vinte e quatro horas para pensar, vinte e quatro horas para pensar, vinte e quatro horas para ser feliz